Fala Petrohead, tranquilo? Meu nome é Luan e hoje galera, vim trazer um comparativo que muita gente pediu aí A galera quer saber como é que anda o novo Civic, os 2.0 dos novos câmbios CVT É um carro assim que eu nunca andei, eu nunca tive contato nenhum com ele Hoje vai ser a primeira vez que a gente vai andar em um, que a gente vai ver como que o carro se comporta e tudo mais Até quero fazer um vídeo mais detalhado pro carro, porque aqui é basicamente só acelera e a gente não vê exatamente como que o carro se comporta Como é que o carro anda no dia a dia, então já deixa aí nos comentários se vocês querem ver um vídeo detalhado desse carro Ó, tamo com o Onix Turbo, esse aqui é 1.0, 116 cavalos, ele tá com chip da Torque One Então ele tem mais uns 25 cavalos aí de lambuja além do que o Onix original E a gente tem ali ó, um Civic 2.0 Esse carro é um carro que assim, eu acho que ele não vai sair muito bem, mas de alta eu acho que ele vai acabar com o Onix Acho que não vai dar nem graça, mas eu não sei de verdade o resultado aí É um carro que, pô, é um carro muito bonito, é um carro que anda muito bem, tá no álcool, os dois estão no álcool, abastecido no álcool aqui É uma coisa bem importante, porque tanto o Civic quanto o Onix andam mais no álcool Olha que da hora O interno desse carro é muito massa Quantos cavalos tem esse aqui? 155 É, já é bem mais do que o... vamos ver o que dá, porque o Onix deve estar hoje com, sei lá, uns 140 cavalos mais ou menos com o chip E aí, contra esse aqui de 155, um é turbo, outro aspirado, vai dar uma briga massa aí Vamos ver o que vai dar Vamos ver se um 2.0 aguenta com 1.0 turbo Vai dar uma briga legal Galera, se inscrevam no canal, todo dia eu trago conteúdo novo, trago 3 vídeos por dia Sempre atrás de coisa nova, sempre procurando projeto novo, nos aceleram massa, diferente Então se inscrevam aí, pra vocês não perderem nada E, cara, deixa aí nos comentários o que vocês acham que vai dar aqui Eu não sei, cara, de verdade, não dá pra saber Só testando mesmo, só colocando um lado do outro e acelerando, bora lá Ah, e vamos começar Acelerando o Onix Ele acelerando O Civic Ó, eu sei que vocês já vão pedir já contra esse up aí Mas vai ter vídeo sim, gurizada, claro que vai ter vídeo Ó, desligar o ar-condicionado Vamos desligar os controles de tração, ó Desligou o controle de tração, segura Desligo de estabilidade Vai, tio, desliga aí, desligou Bora lá Esse carro, é um carro, esse Camino é um Camino bem legal, legal assim O carro é bem acertadinho Então eu acho que ele tem chance contra o Civic Porque se fosse um carro zoado, se não fosse bem acertado e tal Aí não dava nem puxeiro contra o Civic Porque, pô, é um 2.0 e tal Principalmente de saída, cara Porque esse carro aqui sai bem E o Civic não Porque, por causa do Camino CVT Aí de alta eu tô lascado Porque as trocas de marcha do Onix Eles são, é meio embaçada E a do Civic ali Câmbio CVTzão Engole as marchas Aí, se é buzina ou é o buzina? É o buzina É o buzina Você sabe, né? A freia acelerador Meu Deus Isso não pode Não, ele tá tomando muito feio Vou parar e vamos sair de novo Ui Que diferença Não, vamos parar aqui e a gente sai de novo Vou falar pra ele parar Não, não pode Você fez alguma coisa errada Tem contor de tração ligada Ah, tá É porque eu falei não pode Não pode Vamos de novo, vai É, daqui mesmo Mas caramba Olha o Tokyo Não, não pode Ele tá fazendo alguma coisa errada Não tem como andar assim só Tem que andar muito mais que isso Eu vou ter que trocar com ele Vamos ver Vamos ver como é que aquele carro É por dentro Ele vai me passar aqui Mas é que eu não tô mais acelerando Não, não pode Tá errado Não tem como andar só isso Nunca na vida Um 2.0 daquele ali Vai andar muito mais que isso Ó, se o meu Gol 2.0 Anda perto desse carro Tipo um carro atrás no máximo Não tem como aquilo ali andar só isso Para tio Chega Vamos trocar Deixa eu ligar o ar aqui Porque tá calor Acho que eu nunca troquei tão rápido assim Não pode Eu tô indignado Não tem como andar só isso Acho que ele não tá fazendo Furecelerador Não sei Para tio Para Onde você tá indo Vai chegar Vai chegar em Guadalajara Assim Estamos nos arredores de Guadalajara Aqui Ele vai chegar lá desse jeito Trocar aqui com ele Você sabe dirigir câmbio manual Então vai lá dirigir o ônix Tá louco Não, sai daí Pelo amor de Deus Não, não tem como Não tem como Não tem como Eu vou te dar um cacete No Civic Control Up Você vai Contra o ônix Ó Você vai sair 4.500 RPM E você vai trocar de punheira Passeio nos 5.000 Não pode Ai, tá com o ar ligado Tá, tá com o ar ligado aí Tá, pô Tá com o carro desligado Mas como é Ah não, tá ligado Calma lá, calma lá Oi Quanto? 4.500 Peraí, deixa Calma aí, calma aí Deixa eu ver uma coisa aqui Deixa eu ver se ele Não, é só isso mesmo Deixa eu colocar o banco Um pouquinho mais pra frente Vai, buzina você agora Cara, a saída desse carro É muito xoxa mesmo Olha isso E ainda deixa ele sair na frente ainda Meu Deus Esse carro é muito xoxo Não é possível Olha isso O ônix sumiu Não, não pode Não pode Não tem como Tem alguma coisa errada A gente tá fazendo alguma coisa errada Não tem como Olha isso O ônix foi embora Ô, o carro não vai, velho Olha isso Não pode Que absurdo Eu vou sair de novo com ele Agora eu vou sair direito Não vou esperar ele Eu vou falar que eu buzino Que ele buzinou tudo errado Eu vou tentar Ô, a saída desse carro Meu Deus É muito xoxo Eu vou falar pra gente sair andando agora Peraí Para, meu filho É, vamos sair andando CVT segura, bicho É, não vai Vamos sair andando Vamos ver se andando Andando deve ser outra Outra história Vamos ver E aí eu vou Bater as marchas No pé do shift aqui Vamos ver Assim, é 30 por hora Vai lá 3, 2, 1 Vai Deixa eu cortar giro já No ônix Vamos ver se ele vai me passar Não, tá ficando pra trás Se você tiver um Civic desse Não saia parado Nunca na sua vida A não ser que tenha um macete aqui Desconhecido Porque, pelo amor de Deus Como esse carro é ruim de sair parado Meu ônix deve ter limitado ali Vou tirar o pé Caramba De alta aí já mudou a história já Eu vou trocar com ele Agora eu vou falar pra ele Acelerar de alta Só que tem que bater No pé do shift aqui Falar pra ele parar É que ele vai embora Ele não para Troca de novo Vem aqui Nossa, tá achando freio Ó Vamos sair a 30 por hora Você vai sair de Na primeira marcha Bate no pé do shift Joga no S E deixa na primeira Agora vamos ver se a gente troca o cenário Saindo parado Não tem o que fazer O ônix vai levar sempre Porque a saída do Azir é muito ruim Ah, do Azir Eu tô viajando Do Civic é muito ruim Vamos ver se saindo andando Se a gente consegue mudar o cenário Eu acho que vai mudar Cara Eu acho que saindo andando ali Eu acho que o ônix vai continuar levando A 30 por hora É aquele que não Não soube tocar o ônix eu acho Mas vamos ver Porque você viu que eu levei Ele fiquei Uns dois carros Na frente dele Mais ou menos Mesmo assim ele toma Viu Ele tava saindo Na marcha errada Nossa senhora Olha lá Quatro carros Esqueci de trocar a marcha Dez Doze Vinte carretas Isso é louco Não tem como Nossa Esse Civic é muito manco Meu Deus do céu Eu achei que o Civic Fosse andador Esse Civic aí toma um cacete Do Corolla Que não tá escrito Do Corolla novo Minha mãe tem um Corolla novo Eu vou trazer um Corolla novo aqui E vou Vou mostrar pra vocês É outra vida Não tem nem comparação Com esse Civic aí não Ô mano O que que tá acontecendo velho Civic sempre teve a fama De andador Você vai no nato CVT segura esse bicho aí Não é muito ruim velho Mesmo de alta Não era pra tomar de alta Assim do Onix Porque você viu Ele não vai Na subida aqui Se acelerando tudo Ele não vai Na vinda de casa Saiu de segunda marcha Quando a gente veio no Onix Foi de segunda Segunda É por isso que foi errado Você viu que demorou muito Pra encher É Pô aqui agora Você não tirou o pé Vindo Tirei Deu Era tirado ali Mas só na subida Só na subida Ah tá Porque eu já tinha aberto Uns 10 carros de vocês Vamos mais outra Cara Você quer ir Vamos Por que você quer ir mais uma Vai com o Up Pô Eu vou acelerar com o Up Você quer ir mais uma Você vai colocar Nitro agora Caramba Eu fiquei indignado Você não anda não Tem muita Ford Do 150 para lá Ele vai embora Mas mesmo assim Mas mesmo você não pega Porque aqui na subida O Onix dá um 87 na subida E o Civic não dava isso nem a pau Pois é Eu fiquei de cara De verdade Eu achei que Eu achei que fosse ser tipo assim Parelho sabe Tipo os dois fosse andar Você andar praticamente juntos Saindo eu achei que o Onix ia levar Mas andando eu achei que fosse Mas tá no modo original lá Ou Não Tá com chip Então tira o chip lá Você quer tirar o chip de novo? Eu vou tirar o chip Tá bom vai Eu vou tirar o chip E a gente vai de novo então Eu desliguei o Torque One Tá desligado Tá sem chip E a gente vai de novo Assim o carro fica totalmente original Já fiz a medição Tipo Dar a mesma coisa que o carro Ficar original E vamos sair rolando Porque Se sair parado Cara O Civic é muito ruim De saída O CVT dele Sei lá Ele trava muito Então vamos sair andando E vamos ver se Se ele dá conta de acompanhar Tá bom já Preciso ir na Não preciso chegar em Guadalajara não Pode virar aqui já Vamos lá Os caras querem ir até Guadalajara Pra fazer a volta Você é louco Pegar o trânsito Na entrada da cidade Vamos aqui Vamos, 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 vamos Você quer sair de primeira Ou de segunda marcha A cinquenta ou a trinta Vamos sair cinquenta Vamos sair cinquenta Então vamos Olha lá Ficou pra trás Tá sem chip agora Vai limitar bem aqui Não, não vai limitar não Não, limitou sim Olha lá 187 Limitou Mesmo assim ele não pega Olha, eu vou acelerando Até o final da pista aqui Olha, limitando Vamos ver se ele vai pegar Parece que ele tá chegando Mais perto Olha, limitando 187 Vai tentar dar uma quintinha aqui Pra não ficar dando No cordo de giro Vai passar, será? Será que ele vai passar? Eu não acredito Que ele vai passar Olha lá Olha o bicho vindo E passou Ai, que massa, cara Olha, limitando 187, ó Aí ele passa Olha, eu preciso jogar Esse limitador no lixo, velho Que raiva desse limitador Que engraçado, cara Só assim mesmo De km mesmo Tipo assim Porque a velocidade final dele Com certeza é maior que esse aqui Porque esse aqui tem o limitador Mas esse aqui dá 226 de GPS Sem o limitador Só que como eu já falei pra vocês Se eu tirar o... Deixa eu tirar Vou arrancar o limitador ali E a gente vai de novo Vou falar pra ele Calma aí Não dá nada Eu não queria tirar Porque perde potência na saída Mas ele toma na saída Vamos de novo Eu vou tirar o limitador Deu 211, essa porra 211? Massa Eu vou tirar o limitador E a gente vai de novo Acho que esse aqui vai ser o vídeo de... De arrancada mais longo que eu já fiz, velho Pronto, tirei o limitador Agora vamos de novo Vamos lá, 50 Vamos ver Vamos ver se o meu carro... Ó, lembra que eu tô sem chip Só que eu tô sem limitador agora Vamos ver se ele pega Agora não limita mais, guri 187 vai embora Ó, subidinha aqui agora Deixar de quinta mesmo Pra gente subir Chegar ali em cima Eu bato quinta Quarta que eu tô aqui Eu vou bater quinta Ó, bati quinta Só que aqui a gente nem vai dar muito KM Porque... É mais... Não é tão... Ó, 187 Será que ele vai passar de alta agora? 189 191 Cara, vai passar Mesmo sem limitador Ó lá Não vai passar Pau, pau Ó lá Ó Lado a lado 191 190 Olha isso Lado a lado Ó, tô passando ele Vou tirar o pé Que vai acabar a pista ali Que legal, cara Mas eu quero voltar agora Porque voltando vai dar uns 200 e pouco Que legal, cara Você viu? O Civic não passou Não deu conta de passar Mesmo a gente... Tipo, agora removeu o limitador, né? O carro mesmo de alta O Civic não conseguiu passar E eu tô com o chip desligado Lembrando disso Se eu ligar o chip Aí, velho É outra história Aí vai... Vai... Eu vou andar bem mais Essa aqui é a nega A gente já foi uma Ele ganhou Olha essa troca de marcha Leprosa Você é louco? Que lixo de troca de marcha Que esse carro tem Olha aí O carro morre Vai do louco Ó, se eu não ganhar dele aqui na saída Eu vou tomar de alta Que vai ser o... Cross Olha lá 190 Agora a gente vai passar de 200 ali na próxima reta Ali 195, ó Aqui eu tava limitando o 87 Ó, ele não vem... Não vem buscar Descer aqui pro acostamento Pra ele ter mais espaço Duzentinho Meu painel não marca mais agora Não vai vir buscar? Ih, não vai vir buscar Ó, duzentinho Aqui deve dar, sei lá... Ah, tirou o pé Não pega Não adianta Cara, deve ter dado uns 215 aqui mais ou menos Não vou abusar muito do meu freio aqui Deixar ele usar mais freio motor Cara, que legal, velho Nossa, eu tô muito feliz Muito feliz mesmo Ai, ai, que engraçado Agora sim a gente viu o que o Civic anda Tipo, principalmente de alta Mas, mesmo assim Eu tava com o chip desligado Mesmo com o chip desligado Ainda o Onix leva o Civic Mesmo de autônomo Assim, porque Se você for acelerar com algum carro assim Cara, acelera pra lá dos 70 Assim, tenta dar KM no carro Tipo, passar dos 200 Que aí o Civic é bom de alta Aqui na subida Que você quase passou Foi muito pouco É que você pegou o vácuo Aí você veio embalando Só que aí acabou o vácuo Aí não foi mais Não foi mais Não foi mais Muito massa, cara Muito legal de ver Ô, você deu quanto lá? Indo Agora Duzentos e onze Duzentos e onze É, então Eu passei de duzentos e onze ali Eu tava sem o GPS Não dá pra ver quanto que dá Porque ele só marca até duzentos no painel Muito legal, galera Cara O comparativo foi muito legal Depois que tirou o limitador Então ficou mais legal ainda Tipo, de dar KM mesmo Mas vocês viram como o carro perde de baixo Porque Quando eu tava sem o limitador Com o limitador ligado Eu abria mais dele Aí lá de alta Ele Tipo assim Ele me passava Porque eu tava com o limitador ligado Mas aí depois que desligou Eu não abria tanto dele Só que de alta Ele não conseguia me passar mais Muito divertido, cara Espero que tenham curtido o vídeo Se inscrevam no canal Deixem aquele like pra gente Galera Todo dia eu trago conteúdo novo pra vocês Sempre procuro coisa nova Sempre tô atrás de coisa diferente Se inscrevam aí pra vocês não perderem nada Valeu Petrohead Até amanhã